Música Manaus, a 1, o horário de funcionamento do comércio será alterado para o jogo do Brasil que acontece nesta sexta-feira 22. A seleção brasileira entra em campo às 8, horário local, contra a Costa Rica, confira as mudanças, comércio da região central, das 13h às 18h. Shoppings, Manauara, lojas, áreas de lazer e praça de alimentação, 10h30 às 22h. Amazonas, lojas, 10h30 às 22h, áreas de lazer e praça de alimentação, 10h30 às 23h. Via Norte, lojas, áreas de lazer e praça de alimentação, 10h30 às 22h. Suma a uma, lojas, áreas de lazer e praça de alimentação, 10h30 às 22h. Manaus Plaza, lojas, áreas de lazer e praça de alimentação, 10h às 22h. Millennium, lojas, áreas de lazer e praça de alimentação, 10h30 às 21h. Ponta Negra, lojas, áreas de lazer e praça de alimentação, 10h30 às 22h. Estúdio 5, lojas, áreas de lazer e praça de alimentação, 10h30 às 22h. Why Shopping, não divulgado.